Estamos iniciando aqui nesta quarta-feira mais um Giro pela Cidade com o nosso amigo Nilton do Táxi. Seu Nilton, onde a gente vai hoje, rapaz? Vamos dar uma volta aí pela cidade, fazer um giro. Pra onde a gente vai hoje nesta quarta-feira? É, boa tarde a todos. A intenção é ir lá na região do Porto Seguro, na região do Porto Seguro e também do Porto das Flores, que são dois bairros que eram esquecidos e agora estão sendo desenvolvidos, estão asfaltando, já estão melhorando muito bem aquele setor lá. E realmente, além dessa melhoria, sendo feita o asfaltamento, toda essa parte da pavimentação asfáltica, tem sido feita galerias também. Tem algumas ruas ali que precisam dessa questão das galerias, tendo em vista, né, seu Nilton, que quando chove bastante, faz aquela buraqueira danada, então aí sendo feita a pavimentação e agora as galerias também, vem em diversas ruas ali do bairro Portal das Flores, né, do Porto Seguro, né? Realmente, tem muitas ruas ali que a gente tinha condição de passar, às vezes, até cruzar elas por causa de buraco, de valeta que fazia nas ruas. Agora estão fazendo as galerias e dá condição de estar passando elas nas ruas. Hoje, antes não tinha problema de acesso em algumas localidades, por causa das ruas e sem condições de passar. Hoje, por causa das obras que às vezes atrapalha a gente, mas é por uma boa causa, né? Então estamos aqui nesse momento na Rua Argentina e, finalmente, né, seu Nilton, olha só que maravilha, né? O pessoal aqui já está fazendo o trabalho, né, de início aí já de uma possível pavimentação asfáltica nessa rua aqui. O pessoal sempre pediu, né, por essa pavimentação. Um sonho aí que agora parece que vai ser realizado, né? Sim, essa é uma rua que há muito tempo que ela viveu polêmica até. O pessoal viveu comentando que existia uma certa dificuldade de poder liberar ela e agora, finalmente, conseguiram e estão trabalhando nela e estão preparando ela para que seja feito o asfaltamento. Então, uma rua aí muito importante aqui nessa região, né, uma grande rua aqui também sendo feito, então, esse trabalho aqui agora e com toda certeza, né, esperança aí das pessoas agora que seja feita, de fato, a pavimentação, né? Então, ela saindo aqui vai ligar naquela próxima avenida, né, então fazendo essa parte aqui e com toda certeza, né, as pessoas aqui estarão tendo seus imóveis valorizados, né, trazendo mais benefícios também para a cidade, né? É, realmente, lá lá embaixo é a Avenida José Alves Bezerra, né, que sai lá do centro e que dá acesso lá no Porto Seguro. Então, ela é da Cessa e a Rua Argentina é uma rua que a gente usa muito ela para fazer, para ter acesso ao Jardim América. A gente vem muito para cá também. Uma parte que é muito importante também é essa parte lateral aí, onde futuramente, né, se for sair residências e tudo, já vai estar valorizado aqui esse ponto na cidade, né? Sim, aí, lá direito aí é o antigo aeroporto, né, a área que pertenceu ao antigo aeroporto e aí realmente sempre foi um local meio abandonado, né, e agora estão trabalhando nela, estão dando condições dela de prosperar. Então, iniciando aqui essa parte no bairro Porto Seguro, passando aqui já onde essa parte era pavimentada, mas agora, nesse momento onde nós entramos aqui nesse Unilto, recebeu essa pavimentação asfáltica recentemente aqui nessa importante avenida, né? Sim, essa aqui é a da atitude de Oliveira e a vinda que a gente divide em Jardim América com o Porto Seguro. Aqui não havia assalto ainda e começou o desenvolvimento. Mostrando, então, aqui esse desenvolvimento, passando aqui nesse ponto, né, mais esta outra rua aqui, né, recebendo aí pavimentação asfáltica, né, então aí é dando todo esse segmento, como é possível visualizar aí nas imagens, né, um importante aqui desenvolvimento desse bairro, com a valorização dessas residências aqui na proximidade, né? Sim, aqui é o Porto Seguro, o Porto das Flores, e essas ruas, nenhuma delas eram asfaltadas ainda, e já estão asfaltadas, e a gente vai valorizar o local aqui, né, para quem investe aqui, para quem adquirir terreno aqui, já tem um certo desenvolvimento, uma certa valorização, né? As ruas transversais, como é possível visualizar aí também, muito desenvolvimento, né, pavimentação asfáltica, esse desenvolvimento muito importante aqui para esse bairro, né, que há muito tempo, né, Sioninho, tem um bairro que foi bastante esquecido, né, e agora está recebendo essas obras aqui, isso é muito importante, né? É, naqueles, nas administrações anteriores, realmente eram esquecidas, era bem difícil de vir aqui, porque as ruas aqui eram bem mal conservadas, recuperavam a medida do possível, mas só que, como era chão ainda, não havia asfalto, então ela logo danificava. Isso mesmo, e tem um parquinho ali também, aqui na pracinha, né, para o pessoal vir, tem um campinho de futebol, onde as crianças jogam, então aí, esse trabalho sendo feito aqui também, né, um importante bairro aqui em nossa cidade, tem aí outras, essa parte que era pavimentado, mas vários outros locais onde não recebia essa pavimentação, né, agora aqui, tendo esta pavimentação que é tão importante, né, tendo em vista aqui também, nesse período de chuva, antes da pavimentação, aqui ficava alagado, né, era uma situação que causava aqui alagamentos nessas proximidades, né. Sim, realmente, aqui já melhorou bastante, aqui não era pavimentado ainda, e hoje já está despavimentado, todo esse setor aqui não existe pavimentação ainda, hoje já está pavimentado, facilita até o acesso para a gente. E ainda saindo agora do Porto Seguro, né, vindo aqui para o Portal das Flores, né, essa pavimentação, e logo ali na frente, né, a gente já percebe algumas máquinas onde possivelmente aqui também vai estar passando mais pavimentação asfalte aqui nesta rua, né, seu Nilton? Sim, ali já é Porto Seguro, ali já, também já está recebendo o benefício já do asfalto que está chegando aqui também, nesse setor aqui, na cidade. Aqui a gente recebendo esta importante, né, informação aí, todos vocês que estão nos assistindo, passando aqui agora nessa parte lateral, onde vai estar aí recebendo também a pavimentação asfáltica, né, como a gente pode ver lá, vários maquinários aí em ação já, isso é muito importante aqui para esse bairro, né, as pessoas que tanto precisavam, né. E aqui nessa parte, né, numa certa encruzilhada, por assim dizer, né, esse cruzamento entre ruas aqui, tem aí essa parte onde está preparando aí para poder receber a pavimentação asfáltica, onde nós estamos nesse momento aqui, também está nessa fase aí de preparação e seguindo aí adiante, já recebendo aí esse asfalto, né. Antes de passar aqui para o Seu Nilton, esse local aqui, a gente lembra bem, muitas vezes nós já viemos aqui fazer reportagens de alagamentos, né, onde alagava bastante e as pessoas que moram nessa rua sempre reclamavam. Mas agora, após aí essa pavimentação, com toda certeza, essas reclamações aí, a gente espera que não aconteçam mais, né, Seu Nilton? É verdade, aqui já é uma, essa aqui é a rua Uberaba, essa rua que nós estamos cruzando com ela, e aqui enquanto não tinha asfalto ainda, e agora estão asfaltando já, já beneficiando os moradores da região aqui, que fica muito difícil o acesso, já vai melhorando, né. E aqui, né, Seu Nilton, a gente pode estar vendo também esses tubos aí que foram utilizados na parte das galerias, essa rua que inclusive tem galeria, justamente, né, por essa parte, né, de diversas ruas terem essa necessidade de estar recebendo a questão da galeria, né. É, realmente, aqui é uma das ruas que é de difícil acesso, e fazer aquelas valetas fundas para atravessar de um lado para o outro, e eles estão fazendo as coisas de maneira certa. Primeiro, fazendo a parte de baixo, a parte inferior, que é a parte dessa galeria, para descolver a água, para depois fazerem a pavimentação, eles estão fazendo de maneira correta, né. E finalizamos, então, mais um giro pela cidade, né, Seu Nilton, nós demos uma volta aí, dessa vez, pelo bairro Portal das Flores, né, em Porto Seguro, mostrando ali as obras, né, que estão sendo feitas, né, diversas obras ali, né, a pavimentação asfáltica, passamos pela famosa Rua Argentina, né, demos um giro legal aí. Sim, demos um giro bom ali para o Portal das Flores e Porto Seguro, que é um setor que está meio esquecido por um bom tempo, que tinha dificuldade até de acesso lá, quando tinha que buscar com passageiro. Agora, semana que vem, vamos ver se é um lá no Cruzeiro do Sul, no Cruzeiro do Sul, vamos ver se vai ter alguma evolução durante a semana, para a gente mostrar também. Isso mesmo, né. Outro bairro também que era bastante esquecido, bem pontuado, Seu Nilton, que é o Cruzeiro do Sul, agora aí, também recebendo essa pavimentação asfáltica, né, esse desenvolvimento. Então, é importante nós também entrarmos para a história, né, Seu Nilton, aqui com o giro da cidade, mostrando aí esse desenvolvimento da cidade, né? É, realmente, gente, graças a Deus, gente, por fazer algum tempo que a gente está aqui na cidade, aqui em Joara, a gente já faz parte da história, a gente conseguiu acompanhar alguns desenvolvimentos que aconteceu por aqui, que foram realizados por aqui. Então, a gente já faz parte dessa história também. E registrando agora em vídeo aí, né, mostrando esse momento histórico aí, registrando esse quadro, que vai ficar gravado aí, os netinhos vão poder ver, a família também, né? Exatamente, quem não conhece a Joara ainda, é uma forma de conhecer, vem para a Joara conhecer a Joara, porque a Joara, o perigo daqui é gostar. Então, é isso aí, né, gente, então, não tem como não gostar de Joara, né? Tomou a água da Joara, sempre vai voltar, né? Então, é isso aí, gente. Obrigado a todos que sempre acompanham aí o Giro pela Cidade. E você aí, que precisa dar um giro pela cidade, né, e levar uma encomenda, né, ou fazer aí a visita a algum parente, né? Pode estar aí procurando o Newton do Táxi, né, senhor Newton? O pessoal que precisa ir do Táxi do Newton, pode contar com o senhor sempre, né? Sim, está sempre à disposição de quem precisar da gente, para algum serviço, de transporte familiar, alguma viagem que tiver que ser feita, para qualquer localidade que precisar ir, e está sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade.